O que eu mais quero é que ele se entegue, que ele se entegue para esclarecer as verdades e as mentiras, porque está tendo muitas mentiras, coisas absurdas que ele não fez, que ele não é capaz de fazer, está saindo muitas mentiras e principalmente isso já na imagem da gente, da família, que nós não temos participação com esse negócio de bruxaria, ele também não, isso aí é coisas que eles estão inventando, tem muitas coisas que eles estão inventando aí. Hoje cedo eu vi na TV passando e manchando a minha imagem, falando que aquelas coisas de bruxaria que encontrou na minha casa, eu queria que quem fez essa reportagem aí aprovasse aonde e a qual casa minha foi que encontrou essa bruxaria. Eu não participo disso, não tenho conhecimento disso, eles não encontraram isso na minha casa, isso está aí aberto na TV para Deus e o mundo ver, isso é um mentira, eu não sou feiticeira, não tenho conhecimento disso, isso é uma mentira, porque todo mundo me conhece, o meu patrão aí do Goiás me conhece, eu já fiz um apelo para ele, para pedir o doutor Robson, que é o delegado aí de Brasília, para tirar essas informações mentirosas aí que estão saindo. E o que eu quero, o que eu quero, como mãe, falar para o Lázaro, é que ele, pelo amor de Deus, se entregue, se entregue, pode ir na casa de uma família, da mulher dele, da tia dele, pedir para ela ligar, ou para a delegacia, para ele se entregar, que seria melhor para ele e para nós. A gente já tem um advogado para ver se a gente conseguia localizar ele, para fazer uma negociação, para ele se entregar. Mas como? Se nós não sabemos onde ele está, se deve ele não ter telefone, como que a gente vai fazer essa negociação? Mas a gente já está com um advogado para isso, mas como localizar ele? Nós não conseguimos. Depois dessas coisas que aconteceram, ele me ligou um dia, aí eu fui e perguntei a ele, cadê a mulher? Cadê a mulher? Ele falou, ele respondeu, que mulher? Eu falei, a mulher que disse que é a mulher do seu lar, que foi falecido, ele respondeu, eu não estou com a mulher, a mulher que está é os outros. Ele não fez isso só. Então, aí ele desligou o telefone e nunca mais falou comigo, a partir desse dia.